A não ser resposta Alguém sabe, rapaziada? Falou, eu MCP, que eu sou Lerto, Kkk Quem se inscreveu? Quem se inscreveu? Valeu, Lídia Bastos Seja bem-vinda ao canal, deixa o likeão Falou, é por causa da gravidade, Kkkkk Não entendi não, rapaziada Vocês entenderam essa? Linguiçudo A gente aqui Quantos meios? Meio tá meio limpo, hein? Meio tem muitos Mas eu tô segurando O cara tá passando um tunelzinho no meio ali, ó Indo pra Aquele tunel perto do chão, ó Os caras rusharam Ah Tô indo no apartamento aí, ó Calabreso Um a B Tem um comigo aqui Plantar o B Só meter rush Só meter rush do rush Ó, o Calabreso e o Linguiçudo Tá jogando, hein? O Linguiçudo caiu Sobrou o Calabreso agora Ó o Calabreso atacando aí, ó Pelo túnel Tá passando Tá fazendo muito barulho o Calabreso Eles vão te ver Calabreso 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 Obrigado.